A gente vê aí uma movimentação muito grande, claro, primeiro nas esferas superiores, nas classes maiores, que tem uma possibilidade maior, mas a gente vê muito essa movimentação da saída da televisão paga, da televisão a cabo, para as televisões digitais. Então, por aqui nós temos a Globoplay fazendo todo o trabalho, a gente tem a Record Plus fazendo o Play Plus, a gente tem todas as TVs lançando os seus VODs, os seus vídeos on-demand, e a gente vê muita gente deixando. Ah, eu tenho Netflix, para que eu vou pagar 300, 400 reais numa TV a cabo se eu posso, com 19,90, ter aí a maioria dos filmes que eu estou fazendo. Eu acho que isso junto vem com os novos periféricos que vêm surgindo, os dispositivos para televisão, os dispositivos para celular, que me permitem compartilhar o mesmo conteúdo em vários ecrãs de uma maneira única. Então, eu estou no banheiro vendo pelo celular, eu chego na sala, jogo para a televisão, eu volto, compartilho com um amigo, e assim eu faço o bom uso de cada ecrã que vou utilizar. Isso é ótimo para o usuário e para quem produz conteúdo precisa estar muito atento a isso, porque a gente vê, eu acho que Portugal, assim como o Brasil, é um país que consome muito futebol, gosta bastante, então é comum que a gente perceba, por exemplo, o conteúdo assistido pela televisão crescendo, e isso diminuindo o engajamento, então diminuindo aí o quanto toda malta está aí comentando, dando like, fazendo seu comentário, porque o ecrã da televisão já não permite comentar, então eu posso assistir na televisão, gostar muito do conteúdo, mas eu não tenho uma mobilidade para comentar, ou para dar um like, ou para fazer qualquer tipo de engajamento pelo controle remoto, então isso é bem complexo. É muito complexo.